Então, se você joga a Carbon há muito tempo que nem eu, eu tenho certeza que você já quis usar os carros bônus do jogo no modo carreira, o que não é possível por meios convencionais. Então se você já quis derrotar o Darius com o seu próprio R8, tirar a onda de Camara Amarela ou até fazer Drift com o Caminho do Bombeiro, eu vou te ensinar como agora. Caso você não tiver o jogo, eu vou deixar o link para baixar na descrição, assim como o meu outro vídeo de como consertar a resolução para deixar o teu jogo bonito demais. Primeiro passo, crie um save novo se você não tiver ainda ou não quiser estragar o original que você já tem. Passe dessa primeira parte e conquiste o primeiro território só para liberar a loja de carros. Feito isso, salve e saia do jogo. Agora na descrição do vídeo novamente vão ter dois arquivos, um editor de save e um trainer. Você vai precisar dos dois. Primeiro, abre o editor de save, clique em cima desse último nome que você criou ou desse save que você quer modificar e vem aqui embaixo em Edit. Daqui nós podemos alterar o nome do save, dinheiro e etc. Tem a ciência de que se você alterar o nome do save, ele vai criar outro save no jogo com um nome diferente. Só avisando. Agora o que interessa para nós está aqui embaixo. Nessas caixinhas você marca tudo que você quer desbloquear. No meu caso só esses três primeiros aqui que são referentes aos carros. Clique em salvar e pronto. Só que isso aqui, esse processo não vai colocar todos os carros no modo carreira. Para isso você vai precisar desse trainer aqui. Abre ele, tira a musiquinha e abre o jogo. Esse trainer aqui tem várias trapaças como Nitro, Speed Breaker Infinito. Você pode conferir na página de download caso quiser usar. Mas o que interessa para a gente é o número 9 no teclado numérico. Que é o que desbloqueia todos os carros e peças no jogo. Então, abre o trainer e em qualquer momento no jogo aperta o número 9 no teclado numérico. Você vai ouvir um som distinto do trainer sendo ativado. Agora vai lá para a loja de carros e pode escolher o carro que você quiser entre absolutamente todos do jogo. Sério. São todos. Alguns são grátis até. Muito louco isso. Depois pode voltar para a safe house. Agora, essa parte aqui é muito importante. Porque nós vamos imortalizar esse carro na tua garagem. Salva o jogo mais uma vez e na garagem aqui vai em car select. Muito provavelmente o teu jogo vai crachar. Provavelmente porque o carro não era para estar ali em primeiro lugar. Mas tudo bem. Abre mais uma vez. E mais uma vez vai em car select. Dessa vez o jogo não vai crachar e pronto. O carro vai ficar aí para sempre para você usar e você vai poder vender ele também. Agora, lembrando que depois de ter feito esse processo você não vai mais precisar usar o trainer. Você só vai precisar usar ele de novo caso quiser pegar outro carro. Lembrando que é bom você pegar um carro só por vez. Para evitar de bugar o jogo. Quando você quiser outro carro especial é só você repetir essa segunda parte do processo que é com o trainer. O editor de save não precisa mexer mais. Agora você já pode curtir. Já pode ter mais carros no modo carreira para se divertir. E vai poder pilotar os carros que deveriam originalmente estar disponíveis no modo carreira. Enfim, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.